O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esticulachado Mas tem, tudo que não tinha hoje tem Tudo que não tinha hoje tem, 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 tem Tudo que não tinha hoje tem Mas tem, tudo que não tinha hoje tem Tudo que não tinha hoje tem, 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 tem Tudo que não tinha hoje tem Mas com as horas do Bulaga, entro no palco de novo Eu convido, faço a vibe, elevando a timing Quebraram as casas de show, por isso o caixa aumentou Eu mesmo tem meu valor Eu faço a vibe, elevando a timing Eu faço grana Todo final de semana Vampira, ela quer sucar minha fama Nem uma coisa pra essa moça Eu faço grana Todo final de semana Vampira, ela quer sucar minha fama Nem uma coisa pra essa moça Sempre assim Ela quer jogar pra mim Mas é linda como eu nunca vi Gata de uma diluir De dois horas Passou passar as pés de mim Os da vivara Não entro pra qualquer cara Eu sou melhor Se um dia tu se sentir sozinha Se um dia tu se sentir sozinha me aciona Eu vou te proporcionar Se um dia tu se sentir sozinha Final de semana Se um dia eu quero sucar minha fama 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 Não vou sucar minha fama Se um dia eu quero 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 sucar minha fama